Vou me apaixonado, isso é o que eu quero, isso é o que eu amo, vou de Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet. Neste sábado e domingo a Chevrolet abre as portas da fábrica em São Caetano para vender carro direto do pátio para o consumidor. Celta só 20,980 com frete grátis. Meriva 1.8 Flex Power 36,980 com frete grátis. É na fábrica da GM em São Caetano.